Alex, quando sei que uma crença foi aceita pelo meu subconsciente? Muito boa pergunta, Alex. Uma das formas de você perceber isso é quando você ouve... Vamos responder com um exemplo, acho que é a melhor forma, né? Então, se alguém fala assim pra mim hoje. Ah, o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não traz felicidade. Vai dar uma coisa assim, gente, o que é isso? Faz o menor sentido isso. Hoje, é como se eu nunca tivesse pensado dessa forma. Então, uma das formas de você perceber quando isso acontece, quando uma crença já está instalada, é quando alguém fala aquilo e você, na hora, você já fala, pô, não faz sentido. Do mesmo jeito que falar, ah, não dá pra ser fiel a Deus e ser rico ao mesmo tempo. Não faz o menor sentido. Uma outra forma é quando, por exemplo, vamos supor que você esteja usando as reprogramações, né? Quando você começa a ouvir ali, e você percebe que já não faz mais sentido ficar ouvindo isso. Voltar pra esse exemplo. Vamos supor que eu queira reprogramar minha mente. Aí, lá na reprogramação, tá falando assim, é... Por que agora você acredita que ganhar dinheiro é fácil e natural? Tá falando pra mim. E eu tô ouvindo. E pra mim eu tô assim, cara, mas isso já tá na minha cabeça. Tipo assim, por que eu tô ouvindo isso? Já tá aqui, já estão... Sabe? Então, as formas de você identificar é isso. Por exemplo, se você estiver perguntando, né? Pode ser que você esteja perguntando relacionado a mudar de reprogramação, alguma coisa assim. É quando você começa a ouvir e aquilo já, tipo assim, já ficou meio banal, sabe? Pô, mas é óbvio isso. Eu sei que é isso aqui, não faz mais sentido. Quando que você percebe que não tá ainda? Vamos supor, eu quero colocar na minha mente aqui que tudo vai dar certo. Que a frase lá, Deus satisfaz as minhas necessidades, né? Só que eu percebo que tem em mim aquele sentimento puxado de escassez, por exemplo. É uma evidência que aquilo não entrou no subconsciente ainda. Entendeu? Então, é percebendo mesmo. Não tem muita, né? Acho que esses exemplos aqui, acho que é a melhor forma de responder. É preciso perceber mesmo. Se... Vamos supor, tá? Eu estou afirmando hoje que eu faço 100 mil reais por mês, né? Só que eu vou comprar alguma coisa, sei lá. Vamos dar um exemplo aqui de uma coisa que seria teoricamente caro. Vamos supor que aí eu vou comprar um queijo, por exemplo, tá? Exemplo bem aleatório aqui. Vou comprar um queijo e esse queijo custa 70 reais, por exemplo. E eu vou e fica... Nossa, não, mas como assim? Vou comprar um queijo... Pô, mas... Se eu faço 100 mil por mês... Vamos supor que eu estou usando a reprogramação para isso, né? Eu estou afirmando que essa já é a minha realidade. Se essa já é a minha realidade, por que que... Isso aqui é barato, nesse contexto. Se isso é uma coisa que me incomoda, mostra que eu não estou... Aquilo não entrou na minha mente ainda. Beleza? Acreditei que pelos exemplos aí fica mais fácil de explicar, né? Então, vamos lá.